Muitos nos chamam a essa tribuna, incluindo a situação da Petrobras, essa maior empresa brasileira, todas as turbulências causadas pela mudança de comando da Petrobras. E outro tema nos atropela nesse momento, que é exatamente o anúncio da votação da PEC emergencial no Senado. E eu acabei por alterar o pronunciamento em função deste anúncio. O anúncio da votação da PEC emergencial do Senado é absolutamente assustador, porque está condicionada a esta votação a aprovação do auxílio emergencial para o povo brasileiro. Um auxílio emergencial que é anunciado com redução de alcance nos limites populacionais, na redução do alcance do seu valor, que é trazido a menos da metade, e também a redução que é feita pelas condições em que ele será liberado. Porque a condição é aprofundar o pacote fiscal ao país. E esse pacote fiscal que é apresentado na PEC emergencial é completamente desvinculada da realidade do povo brasileiro. Esse governo cada vez mais anda de costas para a realidade do povo. E uma das exigências é exatamente desvincular recursos constitucionalmente vinculados da saúde e da educação, para além de outras exigências que estão nessa chamada PEC emergencial, esse pacote que está no Senado Federal e que chegará à Câmara dos Deputados, que tem itens que fazem a gente parar de respirar, literalmente. Porque tudo está submetido aos interesses do capital financeiro. Tudo, absolutamente tudo. Até mesmo precatórios, pagamentos de decisões judiciais estão submetidos ao capital financeiro. Tudo ao Deus Mercado, tudo aos bancos, tudo às dívidas financeiras. Aliás, é isso que nós estamos vendo nas turbulências em relação a Petrobras. E aqui eu digo, o governo Bolsonaro faz marketing com a questão da Petrobras. Porque nós sabemos que não mudará a política em relação a Petrobras, e isso é muito grave também. Essa PEC emergencial não pode prosperar. A vinculação constitucional que é feita para a saúde e a educação é a garantia que nós temos de que a saúde e a educação se manterão como políticas universais. O que nós podemos garantir, senhor presidente, para concluir, é que nós faremos uma grande frente de resistência. Porque nós não podemos permitir que uma política constitucional, que é dever do Estado e direito de todos, que a educação e a saúde se submetam aos interesses do capital financeiro no Brasil. Muito obrigado, presidente.